Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do nosso canal, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva-se, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, diz assim a matéria. O presidente Jair Bolsonaro sem partido pediu durante transmissão ao vivo nas redes sociais realizadas nesta quinta-feira 21 do 5 ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal que não libere a integrado vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O encontro foi mencionado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que o presidente Jair Bolsonaro havia tentado interferir na Polícia Federal, o que resultou na abertura de um inquérito na Suprema Corte para apurar a suposta interferência do presidente na corporação. O decano Celso de Mello recebeu a gravação na segunda-feira 18 do 5 e deve decidir até o fim desta semana se torna público todo o conteúdo do vídeo ou apenas os trechos que fazem referência, explica ao inquérito. Eu estou adiantando a decisão do ministro Celso de Mello, não tem nada, nenhum indício de que porventura eu interferia na Polícia Federal naquelas duas horas. É isso aí pessoal, gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Tchau. 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 Tchau.